Olá, tudo bem? Eu sou a Roberta Alcalá, maquiadora profissional há 12 anos e hoje eu vim te contar sobre o meu novo curso Masterclass Makeup Professional e fica até o final que eu vou te contar como que você vai concorrer uma viagem para Portugal junto comigo meu método foi comprovado por 26 missas do Brasil e o tema que nós vamos abordar é Passarela Verão 2018-2019 Eu sou a Flávia Pólido, eu sou a Miss Beleza de São Paulo e estou aqui hoje na Roberta Alcalá Makeup School tudo maravilhoso, tudo lindo, um barco Eu sou a Sharon Velela do Acre Eu sou a Gabriela Gomes Sozinho, Miss Beleza Pampa Gaúcho Eu sou a Jás Hermon, que nasceu Miss Ilha do Mel Eu sou a Isabela Avidol, Miss Beleza de Santa Catarina Meu nome é Roberta Campiero, eu sou Miss Beleza do Rio Grande do Sol 2018 Meu nome é Joana e sou a Miss Paraná, sou do Nauro, Miss Beleza da GRH Eu sou a Raiane Belaguti, Miss Beleza do Espírito Santo Eu sou a Miss Beleza de Minas Gerais Eu sou a Miss Beleza de Minas Gerais Eu sou a Valéria Couché, Miss Beleza do Paraná 2018 Eu sou a Massa Henrique Cache, Miss Beleza do Marajó Eu sou a Lorena Verdão, Miss Beleza Rio de Janeiro Eu sou a Miss Beleza do Vale do Jirolá Eu sou a Lini Gonçalves, Miss Beleza Litoral de São Paulo Estou aqui na escola da Roberta, esse espaço maravilhoso Que é muito ouro, né gente? Inxalá! O meu método foi criado para ajudar você a elevar o seu conhecimento para um novo patamar E nós temos como objetivo tornar você uma referência no universo da maquiagem Principalmente para tornar você autoridade nas redes sociais Da independência financeira e ajudar a expansão do seu negócio Nesse curso você vai aprender estética do maquiador com aplicação de Botox do maquiador Descobrindo os tipos de pele, a regra de contorno, os principais pincéis e suas funções O esfumado perfeito, 12 técnicas de delineado e suas variações e proporções 12 técnicas de sombra, efeito gloss, glow, matizado, opaco, acetinado e com brilho Regra cromática, como criar a maquiagem monocromática, análoga, triádica e complementar O blush e o rubor, cílios postiços e seus efeitos, visagismo técnico aplicado à maquiagem Análise e característica dos olhos, teoria das cores e muito mais E todas as aulas do curso Masterclass serão ao vivo Você terá um suporte diário, poderá em tempo real tirar as suas dúvidas Tendo suporte, tanto minha quanto das nossas monitoras Para ir atrás dos meus sonhos, eu investi mais de 300 mil reais em infraestrutura E cursos especializados da área Para acrescentar realmente na minha vida e na vida de muitas mulheres Porque eu acredito que cada mulher tem uma história de superação A minha, por exemplo, começou na pré-adolescência Quando a minha tia me ensinou a me cuidar, a elevar a minha autoestima Me apresentando o universo da maquiagem Em novembro de 2017, eu tive um pseudotumor cerebral Isso abalou a minha saúde e a minha autoestima O universo da maquiagem foi fundamental para eu permanecer firme Com foco e fé no dia de amanhã Não importa qual é a sua história, eu posso te ajudar Você mesmo sendo iniciante, artista da maquiagem, profissionais da área Eu vou te ajudar a ser autora da sua própria história Eu sou muito feliz por ter me formado na Roberta Cláudia Eu já trabalhava com maquiagem, mas eu nunca acreditei em mim E o curso me fez querer me formar com isso Eu amei o curso, na verdade aumentou a minha autoestima Eu era uma pessoa que não tinha muito autoestima Quando o mundo falava que tinha tudo para ser uma maquiadora Eu amei o curso, estou deslumbrada Foi tudo muito gostoso, estou super realizada As técnicas foram muito bem passadas, muito bem explicadas Foi incrível para mim, eu nem gostava de maquiagem, aprendi a amar Eu fiz o curso da Roberta, achei o máximo, adorei tudo Tanto as técnicas aprendidas, quanto as pessoas que vencem aqui É um ambiente muito familiar, muito maravilhoso Eu te pedi muito Ajudam muito com a minha autoestima Acredito que eu vou ser uma grande maquiadora E minha madrinha vai ser coberta alcalá Eu amei o curso da Roberta A gente sempre foi uma edição aqui, eu gosto muito Já tenho cinco carreiras E o que vai já ser no curso, acho que tudo, né? Tem o mundo, o aprendizado Amei fazer o curso da Roberta, é uma ótima profissional As professoras, super recomendo, muito boa Agora eu vou te contar a melhor parte A cada 100 alunas matriculadas, uma será sorteada com tudo pago Para viajar comigo e com a minha equipe com destino a Portugal O meu método é inovador Eu tenho certeza que você se tornará referência no universo da maquiagem Em dois meses de curso E mais, eu te dou sete dias de garantia experimental Caso você não gostar do meu curso, que eu tenho certeza que isso não vai acontecer Eu te reembolso 100% do valor do curso Então corre, porque as vagas são limitadas Todas as informações estarão no descritivo Sobre plano de pagamento e brindes da Séfora com Roberto Alcalá Te vejo lá!